Olá pessoal, eu sou Orlando Costa e estou falando com vocês diretamente aqui da Chacra Recanto Feliz. Pessoal, graças a Deus, a temperatura que hoje está de 39 graus e o ponteirinho já está quase chegando aos 40 graus de pintura. Está bem quente, graças a Deus por isso. Enquanto a gente está agradecendo a Deus por tudo, Deus está preparando tudo que a gente precisa. Pessoal, com isso eu quero orientar você. Sempre contribui com a natureza. Prante, plantas. Esse pé de embuzeiro aqui, eu plantei ele há pouco tempo. Ele já deu embu várias vezes, muita fartura. E outra coisa, vocês vão notar que uma planta, ela contribui para outra planta. Vocês estão observando aqui ao lado um pé de maracujá verdinho. De lá do pé de maracujá já tem outras plantas que estão verdinhas. Por quê? Uma planta, ela estando verde, ela contribui com oxigênio para outras plantas. E a pessoa que vive em um lugar que tem muitas plantas, tem muitos pássaros cantando, ali muitas criações, a pessoa já amanhece o dia feliz. Aquela pessoa contente, aquela pessoa alegre, sorridente. Porque praticamente você vive num lugar de paz. E quando eu e você está plantando uma planta, nós estamos contribuindo com o clima-tempo. Esforça sempre para ter uma planta no seu quintal, na frente da sua casa. Às vezes, o espaço de frente à sua casa é debaixo de uma rede elétrica. Quando você planta uma planta, você é responsável pelaquela planta. É como se fosse a pessoa, quando gera um filho, você é responsável pelaquele filho, pela educação. E se você plantar uma planta de frente à sua casa, por exemplo, você é responsável pelaquela planta. Lembra que tem a rede elétrica. Não deixe os galhos pregados na rede elétrica. Porque se pegar, pode dar um cicúrteo ali, torar um fio daquele, cair no chão e causar até a morte de alguém. E depois, a consciência da pessoa que plantou vai pesar. Rapaz, para que eu plantei aquela planta debaixo da rede elétrica? Causou um acidente na vida de alguém. Então, se você plantar uma planta em um lugar impróprio, debaixo de uma rede elétrica, aí você zela direitinho, cuida, bem podadinho. E lembrando que tudo que a pessoa vai fazer nesse mundo tem trabalho. Eu já ouvi algumas pessoas falar. Estou precisando de uma sombra aqui na frente de casa, mas não vou plantar não, que dá muito trabalho. A gente está podando, está limpando. Mas é assim mesmo. Mas você vai ter o retorno pelo trabalho que você tem. Como é bom. Você está, às vezes, numa temperatura de uns 40 graus, e você curtindo aquela sombra boa ali, tocando violão, cantando uma música, cantando o hino, lendo as escrituras sagradas. Ou mesmo no WhatsApp, conversando com um amigo. Tomando aquele cafezinho, aquele suco, e assim, falou, gente, amiga. Se possível for, eu sei que não dá para você plantar uma planta por dia. Mas plante pelo menos uma planta por mês. Se não dá para você plantar uma planta por mês, plante pelo menos uma planta por ano. Todo ano faz o compromisso para você plantar uma planta. um pé de laranja, um pé de cajá, uma planta para sombra, e assim por diante. Falou, gente, amiga. Eu fico muito agradecido de estar falando com vocês. Eu nem vou pedir para vocês inscreverem nesse canal, e nem para você deixar o seu joinha e nem deixar o seu comentário, porque eu já sei que você sabe que isso aí é necessário, né? Quando o vídeo fica bom, aí não precisa nem estar pedindo. As pessoas mesmas já vão lá no joinha e já cliquem lá em cima, já deixam o comentário também, não é assim? Já se inscreve no canal também, porque o camarada... Olha, eu fui com esse camarada aqui e gostei do vídeo dele. Vou voltar a ouvir outros vídeos dele novamente. Falou, gente, amiga. Um abraço com todo respeito ao seu amigo Orlando Costa. Estou falando com vocês diretamente da Chacra Recanto Feliz, no distrito de Canquém, município de Janaúba, no norte de Minas Gerais. Estou falando com todos vocês.